Realizando aí, né, uma paquera do Davi com a Alane, né, muita gente aí falando que é assédio, que ele joga sujo, mas tem outras pessoas também defendendo, falando que é só brincadeira, tudo que o Davi faz é brincadeira. Se fosse aí Lucas Calabreso fazendo isso, não ia ser brincadeira, ia ser sério, né. E aí ele pegou, ela elogiou o bigode dele, falou, nossa, você fica muito massa de bigode. E aí ele, nossa, vontade de te morder, pegou, apertou na bochechinha dela e aí chegou até pra frente sim. E aí ela fica toda sem graça, lembrando que tudo pra ela, né, lembra do Juninho? O Juninho elogiou ela e aí ela acusou o Juninho de assédio. Já o Davi, ela não acusou, né, Davi é brincadeira mesmo. Aí o Davi pegou, nossa, vontade de te morder. Aí muita gente falando que é só brincadeira, mas não sei. Vou deixar pra vocês comentarem aqui, deixa aqui embaixo nos comentários. E também aí o Lucas Buda falou, abriu o seu coração pra Pitel e falou, eu tô com medo da minha mulher, minha esposa Camila, não aparecer no vídeo do anjo. E a Pitel, ai, por quê? Aí ele não sei o que tá se passando lá fora, né. Então ele sabe a cagada que ele tá fazendo, tem consciência. E aí ela não vai aparecer, né. Vamos ver a reação daqui a pouquinho, tem almoço do anjo. Aplausos